Olá, segundo ano! Então, como vocês estão? Estava morrendo de saudade de vocês. Vamos lá para mais um momento de muita aprendizagem. Bom, para quem ainda não me conhece, para quem esqueceu meu nome, olha lá, meu nome lá embaixo, eu sou a Pró-Tainá. Hoje nossa aula é na área de ciências humanas e o nosso tema é mudanças do tempo e variações climáticas. E olha só, observando a imagem, o que é que nós podemos ver, Pró? Olha lá, nós temos aqui na mão, a gente não sabe de quem é essa mão, mas aqui temos uma mão segurando, olha lá, o planeta Terra e ele está dividido, aqui tem uma parte que ele está bem quente e tem outra parte, ó, que ele não está quente. Pró, por que será que isso acontece? Vamos descobrir? Olha lá! Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem, tá, é essas imagens. Olha só, essas pessoas aqui, elas estão onde? Em uma praia. Então, eu quero que vocês observem, né, o que essas pessoas, né, estão fazendo, elas estão caminhando aqui, observem também as roupas, não é? Elas estão aqui com roupas de banho, não é? Maior, biquíni, sunga. E aí, elas estão com essa roupa porque esse dia é um dia que está fazendo muito o quê? Quem saberia me dizer aí no segundo ano? Muito calor, muito sol. Então, eles estão, né, com roupas apropriadas para banho, porque inclusive, né, o calor está tanto que eles podem tomar aqui um banho de mar, não é verdade? Já nessa imagem aqui, olha só, o que é que está acontecendo aqui? As pessoas já estão mais agasalhadas, elas estão com roupas de frio, então, muito provavelmente, né, elas estão em um lugar aqui muito frio, certo? Agora, vamos ler essa situação que a Pró trouxe, olha lá. Será que é possível perceber as mudanças do tempo através dos sons? Então, vamos ler e vamos observar também essa imagem, ó. Ana estava preparada para ir ao clube, porém, quando estava saindo de casa, se deparou com um barulho que a deixou preocupada. Que barulho ela pode ter ouvido? Então, olha lá, Ana estava toda preparada para ir ao clube, tomar um banho de piscina, não é verdade? Chupar um picolé, tomar um sorvete, tomar um suquinho gelado, e aí ela estava, ó, de maiô, não é verdade? Que é a roupa apropriada ali para ela tomar o banho de piscina ou um biquíni, ó, a bolsinha com os pertences dela, levou a esteira, chapéu, óculos, tudo para se proteger aí de quê? Do sol. Só que, de repente, ela ouviu um barulhinho que deixou preocupada e aí ela até pensou, eita, acho que não vai dar para eu ir mais para o clube, não. Que barulho será que ela ouviu? O que é que o segundo ano acha? Muito bem, pode ter sido aí um barulho de chuva, não é verdade? Porque com chuva vai ficar difícil ela ir para o clube, né? Tomar um banho de piscina. Então, observem, né? Outro barulho que ela pode ter ouvido também, segundo ano, que pode indicar, né, que ela não vai ter como sair, é um barulho de trovão. Porque no trovão, inclusive, por medida de segurança, não é indicado, não é verdade, que a gente fique andando aí na rua, porque o trovão é perigoso, né? Ele pode dar choques. Então, se você, um dia, inclusive, estiver aí andando na rua, certo? Ou sozinho, ou com alguém, e ouvir um barulho de trovão, procure um lugar para se abrigar. Não se abrigue embaixo de árvore, tá bom? Que é perigoso. Não fique em locais abertos. Procure um lugar aí, um mercadinho, uma padaria, um lugar para se abrigar, tá bom? Então, mas voltando aqui para a situação de Ana, que ia lá tomar o banhozinho de piscina, tá? Então, ela não ouviu um barulhinho, que pode ter sido um trovão ou um barulho de chuva, né? E aí ela pensou que, poxa, agora não vai dar mais para eu ir. Então, observem que a natureza, ela também pode emitir alguns sons, né? No qual a gente percebe que o tempo mudou. No caso de Ana, o tempo mudou, já não estava mais aquele tempo, né? Com sol, não é verdade? Já estava ali um tempo mais chuvoso, certo? E eu trouxe para vocês, olha lá, a previsão do tempo de hoje. Então, olha lá, esse daqui é o calendário, certo? Do mês de setembro. E aqui, a Proachou, olha só, nesse site, eu vou deixar a fonte aqui, se depois vocês quiserem consultar, no outro slide tem a fonte. Que tem a previsão para o mês todo. E aí vocês clicam em cima da data, que é para mais informações, tá? Então, olha lá, a gente escolhe, clica a nossa data hoje, olha lá, 21 de setembro, certo? Terça-feira. E aqui, ele já está indicando, olha lá, a temperatura máxima, a temperatura mínima. E aqui tem o desenho do sol com a nuvem, né? Indicando que provavelmente aqui esse tempo hoje estará nublado. Vamos ver agora com mais detalhes. Olha lá. Temos aqui, ó, o tempo de manhã, durante o dia, na verdade, com a temperatura máxima de 30 graus, tá bom? E olha lá o desenho do sol com algumas nuvenzinhas ali, indicando que tem um sol, mas também não está aquele sol muito, né? Quente, que tem umas nuvenzinhas ali, tá bom? E ele também está trazendo aqui algumas informações, como, por exemplo, a velocidade do vento, a probabilidade de chover, olha lá, a probabilidade é de 25%, a probabilidade de tempestades é de 1%, e aqui nós temos, ó, de noite, tá? Como é que vai estar esse tempo de noite e de madrugada? A mínima vai ser de 18 graus, tá? Então vai estar um pouquinho, a gente que está acostumado, né, feira é mais quente, então 18 graus já está um pouco frio aí, né, nessa madrugada, tá bom? E eu trouxe mais algumas informações ali para vocês visualizarem melhor. Olha lá o slide. Então aqui, que a prova falou a fonte, tá bom? Se vocês quiserem consultar o site. E olha lá, nesse dia aí, olha lá a previsão do tempo para a feira, a temperatura mínima é de 18 graus, né, Isso durante a noite e durante a madrugada, com o tempo parcialmente, a predominantemente nublado. Então o que é isso para o nublado com nuvens? É quando o céu está com muitas nuvens, tá? A temperatura máxima é de 30 graus, isso durante o dia, e a gente tem ali, ó, sol entre nuvens. A probabilidade de chuva nesse dia é de 25%, Então é uma probabilidade até pequena, né, de chover. Só 25% aí de chance de chover hoje aqui em Feira de Santana, tá bom? Agora imagine essa situação aqui, ó. Como os dias estavam muito quentes, Marcelo resolveu ir à praia. De repente, começou a chover. Por que será que isso aconteceu? O que é que o segundo ano acha? Olha lá, o dia estava muito quente, aí Marcelo pensou, ó, o dia está quente, eu vou ali na praia, porque eu consigo dar um mergulho, vou aliviar aí mais o calor. Só que aí de repente começou a chover. Por que será que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o tempo, muitas vezes ele pode, não é, mudar, ele pode variar. Então, de repente, pode estar fazendo sol aqui e chover. Isso acontece, né, e aconteceu muito. Eu observei muito essa questão aqui também durante o inverno em Feira de Santana, né. Às vezes o tempo começa ali já chovendo um pouquinho, o dia começa ali de manhã, está chovendo. E aí, quando chega a tarde, abre um sol, né, ou pode acontecer o contrário. O dia começa, né, bem ensolarado e de tarde começa ali a formar as nuvens e chove. E esse tempo, inclusive, é um tempo que não é muito bom, né, quando o tempo vai mudando, assim, para as pessoas que têm as doenças alérgicas. Então, é muito comum aí nesse tempo acontecer o quê? Para quem tem alergia, começa a tossir, começa a espirrar, certo? Porque o tempo está mudando ali, né, de repente o tempo muda, certo? E aí a gente tem que ter mais cuidado, tá? Olha lá, por que o tempo mudou? O que será que aconteceu para o tempo mudar? Então, nós sabemos já, né, segundo ano, que o tempo, ele pode mudar de repente por diversos fatores. Na realidade, existem diversos fatores que vão ali influenciar o tempo. Nós vamos ver esses fatores aí, tá bom? Vamos lá? Mas antes, a gente vai entender qual é a diferença entre tempo e clima. Pró, eu já ouvi essa palavra aí, clima, mas a Sarah está falando em tempo e eu não entendi. Qual é a diferença? Olha lá. Então, acompanha a leitura aqui com a Pró. Primeiro, o tempo. O tempo se refere ao estado momentâneo da atmosfera em um determinado local. Ou seja, na mudança de curto prazo da atmosfera, que pode ser definida em escala de horas, dias ou semanas. Então, nós temos ali uma camada, né, que é a atmosfera. E a atmosfera, ela pode mudar ali de repente o clima, mas ela vai ser algo, né, o tempo, aliás, mas ela vai ser algo que é rápido. Ou seja, como aconteceu ali no caso de Marcelo, foi em questão de horas, o tempo mudou. Certo? Então, o tempo, ele tem uma mudança que é rápida, é de repente, tá bom? Já o clima, vamos ler o clima, se refere à média de variações do tempo. Ou seja, ao comportamento da atmosfera durante um longo período de observação. Geralmente, é tomado durante 30 anos. Então, o clima, ele já vai ter um período maior de observação. Então, ele é observado durante 30 anos. Vai-se observar ali as características para dizer qual é o clima daquele local. Já o tempo, não. O tempo, ele pode mudar até várias vezes ao dia. Certo? Então, naquelas situações que aconteceram ali, tanto com Ana como com Marcelo, o que mudou foi o tempo. Porque foi de repente. Foi do nada. Eles estavam preparados ali, né? Ana para ir tomar um banho de piscina e Marcelo para ir tomar um banho de mar. E aí, de repente, o tempo mudou. Tá bom? Então, olha lá. Alguns elementos que podem favorecer as mudanças aí, certo? É a precipitação, ou seja, a quantidade de chuva. Olha lá. O peso do ar ou o peso da atmosfera. A umidade do ar, que é o vapor de água. As temperaturas, quente e frio. A nebulosidade, que é a presença de nuvens. E os ventos, que é o ar em movimento. Então, tudo isso aí, todos esses elementos vão influenciar, vão ajudar a saber qual é ali o clima daquele local. E eles também podem influenciar ali na mudança, né? De tempo, porque de repente pode estar fazendo ali um sol bem quente, mas aí vem uma chuva ali que estava ali, né? Presa ali nas nuvens. E aí, de repente, mudou ali aquele tempo completamente, certo? Agora, a Pró trouxe esse mapa, tá bom? Que a Pró vai explicar bem rapidinho, tá? Esse conteúdo do segundo ano, esses tipos de clima aqui do Brasil, olha só, esse mapa é dos tipos de clima do Brasil. Vocês vão ver mais para frente, tá bom? Como é, Pró, cada clima desse. Mas agora, o que a Pró quer que vocês entendam é o Brasil, que é o país que nós vivemos, tem climas diferentes. Então, o que é que pode acontecer, Pró? De repente, a gente mora aqui, né? Em Feira de Santana, na Bahia, e a gente pode ter um coleguinha que mora lá, digamos, no Rio Grande do Sul, que é um estado no sul do Brasil, que é aqui, ó. Aqui é assim onde a Pró está passando a seta. O Rio Grande do Sul é mais ou menos aqui. E aí, de repente, você está lá no telefone com o seu coleguinha e ele fala, Poxa, fulano, aqui está chovendo muito. E aí você fala, não, aqui está fazendo sol. Ô, Pró, mas por que isso acontece se todo mundo mora no Brasil? Porque no Brasil nós temos climas diferentes, tá bom? Observe que cada cozinha dessa, ó, é um tipo de clima, tá bom? Ô, Pró, e qual é o clima do local onde nós vivemos aqui, em Feira de Santana? Vamos ver, tá? O clima de Feira de Santana, olha lá, é o clima tropical. E como é, Pró, esse clima? Ele tem um verão quente, tem altas temperaturas e apresenta chuvas. O inverno conta com baixas temperaturas, principalmente à noite, e também tem um alto índice, né, de chuvas. As temperaturas variam muito durante o dia e a noite. Bom, o clima tropical, ele é caracterizado, né, por ter um verão quente, com altas temperaturas, e também com a presença de chuvas. Mas, se nós olharmos ultimamente, né, o tempo em Feira de Santana, ele tem apresentado algumas características, não é verdade? Diferentes. Então, por exemplo, o mês de agosto, que foi o mês que veio antes do mês que nós estamos, agora que é setembro, é o mês que costuma ser o mês mais frio aqui em Feira de Santana. Só que esse ano, o que a Pró observou? Que o mês de julho foi mais frio do que o mês de agosto. Então, são variações que agora vêm acontecendo, né, em Feira... Não só em Feira de Santana, na verdade, em qualquer lugar podem acontecer essas variações de temperatura, na quantidade aí de chuva, na quantidade de nuvem no céu. Então, pode acontecer, principalmente por causa de alguns fatores que nós vamos ver, tá certo? Agora, eu quero que vocês observem também essas imagens. Então, olha lá, a Pró vai passar. Então, olha só, aqui algumas pessoas, né, agasalhadas, certo? De novo, como nós vimos, então, aqui deve ser um lugar frio, né, provavelmente um lugar frio, porque estão agasalhados. Observem que todos na imagem, até os que estão, ó, lá no fundo, tá todo mundo aqui, ó, com roupinha de manga, de calça, então, realmente lá é um lugar que tá frio, certo? Olha só, agora, essa criança aqui está fazendo o quê? Ela tá brincando aqui no local com muitas flores. agora, vamos ver. E olha lá, a imagem das pessoas lá na praia, né, caminhando, olha só o sol aqui forte, as pessoas caminhando aqui no calçadão, certo? E olha lá, a imagem também, ó, as pessoas aqui brincando, as folhas, né, amarelas, as árvores aqui, perderam, né, as folhas, as folhas estão amareladas, então, o que é que tá acontecendo aqui, pró? Na realidade, essas imagens estão mostrando as nossas estações do ano, então, é, conforme o ano vai passando, é, a gente observa mudanças no tempo, certo? E também nós temos aqui as estações do ano, onde nós observamos essa mudança, tá bom? Então, por exemplo, quando o tempo está muito frio, como é o caso, deixa pra voltar aqui a imagem pra vocês verem, nessa primeira imagem aqui, quando o tempo está muito frio, é, geralmente é o inverno, não é, que é muito frio, as pessoas costumam, ó, ficar bem agasalhadas, para se protegerem do frio, não é verdade? Agora, olha lá, com a chegada da primavera, que geralmente é conhecida, né, como a estação das flores, é por isso que a criança está aqui, representando, brincando aqui com essas flores, as pessoas já começam, né, já conseguem usar roupas mais leves, é, a gente, é como se fosse uma estação ali de transição entre o clima mais frio, o tempo mais frio do inverno, para o mais quente do verão, certo? E aí no verão, que está aquele tempo mais quente, a gente observa as pessoas, principalmente indo muito para praias, para piscinas, por causa do calor, para aproveitar e tomar um banho de mar, e olha lá o outono, que é conhecido como a estação das frutas, e é a estação de transição ali, entre o verão e o inverno, e geralmente, olha só, as árvores se renovam, olha ali, as folhinhas caem, né, e nascem outras folhas, e essas árvores vão dar flores e frutos aí, ao longo do ano, né? E aí, como é que eu, como é que caracterizado para o verão? Então, o verão é a estação que vem depois da primavera, e que antecede o outono, ou seja, o verão, ele vem após a primavera, ele começa ali no mês de dezembro, certo? e antecede o outono, então ela vai até março, quando ela acaba em março, começa o outono. Suas principais características, são as elevadas temperaturas, e o aumento dos índices pluviométricos, os índices de chuva, ou pró, e no verão chove? Chove, e no verão chove, porque, o próprio, essa própria questão do sol, né? Que fica ali muito forte, faz com que tenha mais vapor de água ali nas nuvens, e acabe chovendo, tá? E isso é importante também, o segundo ano, saber, o que pró? Não é porque está no verão que não vai chover, tá bom? E não é porque está no inverno que não pode fazer sol, certo? Pode acontecer, agora é claro que no verão, predominantemente a gente vai ter mais a presença, né? Dos dias ensolarados, e no inverno a gente vai ter, predominantemente aí, a presença dos dias mais frios, certo? Agora, olha lá o outono, é a estação que começa após o verão, e antecede o inverno, então, ele começa ali, no mês de março, e vai ali até o mês de junho, certo? Até quando termina e começa o inverno. No Brasil, o outono tem início ali, olha só, em março, enquanto no hemisfério norte, ele inicia em setembro, tá? as principais características e características dessa estação, são a redução gradual das temperaturas, bem como a diminuição da luz diária. O outono também é conhecido como estação das frutas, então, olha só as características que a Pro falou, as folhas amarelinhas, certo? E ela é uma transição, as temperaturas começam a cair ali devagarinho, aquelas temperaturas que estavam bem elevadas no verão, começam a cair bem devagarinho, certo? O inverno é a estação do ano que representa o período em que as temperaturas caem consideravelmente em várias regiões do planeta. Durante o inverno, muitas pessoas que vivem em países tropicais, e que portanto não vivenciam um inverno rigoroso, programam viagens para locais onde as nevascas são comuns. Então, por exemplo, nós que estamos aqui no Brasil, nós vivemos em um país tropical, inclusive o nosso clima aqui em Ferreira de Santana é tropical, então, geralmente, aqui no inverno até faz frio, mas não chega a nevar, tá bom? Então, existem alguns locais no Brasil, lá mais para o sul do Brasil, que a depender da temperatura pode nevar, tá certo? Mas em grande parte do Brasil não neva. Então, algumas pessoas, o que é que elas fazem? Elas querem ir conhecer um local que tenha neve, então elas vão viajar, né? Para Bariloche, né? Que é na Argentina, que é um país vizinho ao nosso, ou para um outro local que tenha neve. Gramado é uma cidade aqui no Brasil que algumas vezes neva, né? No inverno pode nevar, então elas podem ir para Gramado. Tem também São Joaquim, que também é no Rio Grande do Sul, que muitas vezes acontece de nevar durante o inverno, porque as temperaturas ficam negativas, tá bom? Ou elas podem ir também para fora do Brasil, né? Para Bariloche, para os Estados Unidos, locais onde tem a neve, tá? Olha lá, agora a primavera, que é considerada por muitos a estação mais bonita do ano. Isso se deve ao fato de que nela ocorre a floração de diversas espécies de plantas. Quando as paisagens inchem-se de cores, deixando ruas, campos, parques e jardins com aspecto alegre e vívido. Então, a gente sai do inverno, que é mais serio, e aí a gente começa, as temperaturas, ó, começam a ficar mais quentes ali, a gente começa já a se preparar para o verão, a gente já consegue usar roupas mais leves, mais coloridas, na verdade. Na verdade, essa estação vem depois do inverno e antes do verão. Então, é ali uma transição, né? Entre o inverno e o verão. E ela é conhecida também como estação das flores, porque nesse mês, que é o mês que nós estamos, em setembro, várias espécies de flores começam ali, né? As flores começam a nascer. Então, é por isso que a primavera é conhecida como estação das flores, tá bom? Agora, bora lá. Pense bem rápido. Em qual estação do ano nós estamos? Nós estamos hoje no dia 21 de setembro, não é verdade? Então, nós estamos em qual estação? Quem saberia me dizer? No inverno, porque a primavera, olha só, vai começar amanhã, dia 22. Bom, se nós estamos no inverno, qual será a próxima estação? Quem é que vem depois da primavera? Quem é que vem depois do inverno? É a primavera. Muito bem, segundo ano. E agora, vamos ver algumas ações humanas que o homem provoca essas ações e elas podem causar variações no clima, certo? E também no tempo, tá bom? Então, olha lá, tem aqui a imagem de uma indústria funcionando e aqui a gente tem, olha lá, alguns gases sendo liberados na natureza. Então, a emissão de gases, certo? Que são liberados aí, a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, que pode prejudicar ali a atmosfera, o desmatamento da cobertura vegetal para fins agropecuários, certo? A queima de combustíveis fósseis nas indústrias, que é o que está acontecendo aqui também, e a poluição atmosférica. Então, esses fatores contribuem para mudanças ali, variações no clima e no tempo, tá bom? Então, é por isso que a gente sempre fala, para ter cuidado com o desmatamento, é por isso que algumas pessoas defendem nessa questão da indústria ter um produto aqui, né? Esse produto ser o mais limpo possível, tá bom? Então, segundo ano, vamos lá. Agora nós vamos brincar aqui um pouquinho, certo? Para ver se o segundo ano conseguiu compreender direitinho esse conteúdo que a Pró ensinou hoje. Então, vamos lá? Agora, a gente vai brincar aqui, a gente tem a pergunta, tá bom? E aí a gente vai clicar aqui em cima, tá? Qual é a estação mais quente do ano? Será que é a primavera? Será que é o verão? Será que é o outono? Ou será que é o inverno? O que é que o segundo ano acha a mais quente? Eu acho que é o verão. Vocês concordam comigo? Porque olha só, o verão, eu me lembro que é uma estação bem quente, as pessoas costumam ir para a praia, tomar um banho de piscina, tomar um sorvete. O segundo ano concorda comigo? Ah, então se o segundo ano concorda, eu vou marcar aqui verão. Será que a gente acertou o segundo ano? Vamos ver? Olha, acho que a gente acertou. Vamos lá? Próxima pergunta. E a estação mais fria? Vamos lá, também pode observar o segundo ano as imagens para ajudar, tá bom? Será que é a primavera? Será que é o verão? Será que é o outono? Ou será que é o inverno? Olha só, eu acho que é o inverno. Porque eu vi lá na aula, na hora que eu estava apresentando, eu lembrei agora que no inverno a gente costuma ficar bem agasalhadinho, costuma fazer mais frio, as temperaturas caem, então eu acho que é o inverno. Se o segundo ano concordar comigo, eu marco aqui o inverno. Vocês concordam? Ah, então ó, se vocês concordam, a prova é marcar, tá? Ó, vamos torcer para estar certo. Eu acho que tá. Olha, nós acertamos o segundo ano. Vamos lá para mais um. Qual é a estação em que muitas flores e frutos desabrocham? E agora, segundo ano, qual é a estação que é conhecida como a estação das flores? Nós vimos no slide, na apresentação ali, quando a Pró estava falando, que o mês de setembro, além do mês de setembro, tem o início da primavera, que é conhecida como a estação das flores, porque muitas flores desabrocham. Então, ó, vou marcar a primavera. Segundo ano concorda? Então, vou marcar. Olha, ó, agora vamos lá. Quando o verão acaba, começa o primavera, verão, outono ou inverno? Qual é a estação que vem depois do verão? Eu lembro que é o outono. Vou marcar o outono, tá? Segundo ano, torce aí para a Pró, tá certa? Vamos ver? Nele, os dias são mais longos e as noites são mais curtas. Qual será a estação que os dias são mais longos e as noites mais curtas? Será que é na primavera, no verão, no outono ou no inverno? Olha, eu acho que é no verão. Porque no verão os dias são mais longos, na verdade, são mais quentes. Então, vou marcar o verão. Segundo ano concorda? Vou marcar, torce aí para a Pró tá certa. Tomara que a Pró esteja certa. Olha, vamos lá. É a época em que as folhas das árvores ficam mais amareladas e caem. Então, qual é essa estação? É primavera, verão, outono ou inverno? O que é que o segundo ano acha? Eu acho que é o outono. Vou marcar aqui. E olha lá. A última pergunta. Qual é a sua estação favorita? Essa pergunta é pessoal. Qualquer uma resposta que eu marcar aqui vai estar correta. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua estação favorita. Então, eu vou marcar a minha. Mas cada um, quando for jogar aí, pode marcar a estação que gosta mais. Eu, Pró tá aí, gosto mais do verão. Tá bom? Então, vou marcar aqui o verão. Tá bom? Então, segundo ano. Agora, vocês podem jogar, tentar melhorar o tempo. Tá bom? E a gente vai ficando por aqui. Tá certo? Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, anotar, perguntar, Pró. Certo? Beijos e tchau, tchau.